Em 1860, teríamos as eleições estadunidenses para o presidente da República das Nações Confederadas e Unidas dos Estados Unidos, né? O que que vai acontecer, né? O nosso querido Abraham Lincoln é o principal candidato ao governo dos Estados Unidos, né? Que seria eleito, então, pelo Partido Republicano, tá, galera? O que que vai acontecer? O Abraham, o nosso querido Lincoln, né? Esse cara que aí tem essa fama de ser uma pessoa muito alta, né? Por sinal, né? De ter uma barba muito, digamos, no mínimo reconhecível, né? Digamos assim. O Abraham, né? Ele é um cara bem liberal. Bem, assim, da teoria econômica de que se tivermos escravos não vamos conseguir desenvolver a indústria, né? Além dos Estados do Sul, do Norte, além dos Estados do Norte não gostarem do livre cambismo do Sul, eles também odiavam a escravidão do Sul. Porque escravidão é sinônimo de mercado consumidor em baixa. Escravidão é sinônimo de pessoas não poderem comprar os produtos industriais. Escravidão é sinônimo de barramento da economia. E aí o Abraham Lincoln vai trazer as suas teses para a presidência da República, porque ele vai ser eleito. E aí ele vai governar de 1861 a 1865, que é a coincidente data igual a data, né? Igual ao período de tempo que dura a Guerra de Secessão, né? Porque para os Estados do Sul, a eleição de Abraham Lincoln era o sinal de que não dá. Não dá mais. Não dá mais para ficar junto com os Estados Unidos, porque eles são muito, mas muito chatos, né? Eles querem acabar com a escravidão. Nós gostamos de escravidão. Eles querem acabar com o livre cambismo. Nós amamos o livre cambismo, né? Eles estão aí nessa de desenvolver a indústria. Nós não estamos nem aí para a indústria. Nós queremos mesmo exportar produtos agrícolas. Então o Sul, ele está cada vez mais com essa ideia na mente. Separados do Norte, somos muito melhores, né? E aí o Abraham Lincoln vai trazer as teses da abolição novamente. E aí o Sul se vê cada vez mais pressionado. Eu trouxe aqui um mapa para vocês para mostrar quem é o Sul. Quem que são os Estados do Sul? Principalmente estes 11, tá? A gente vai ter aí Texas, Arkansas, Louisiana, né? O próprio Missouri, Alabama, Tennessee, Georgia, Flórida, as Carolinas e Virginia. Minha! Beleza, galera! Aqui não é Missouri não, é Mississippi, tá? É Mississippi? Eu acho que é. Eu acho que é. Porque o Missouri está aqui. Desculpa pelo meu erro. Erro de geografia aí, ô burro. O que que vai acontecer? Temos esses 11 estados do Sul. Os estados em azul são todos do Norte, tá? Alguns não são estados ainda, né? Por exemplo, o território Nebraska gigante não formou nenhum estado ainda. Depois vão formar vários, tá? O território de Utah não formou nenhum estado. Novo México ainda não é um estado oficial, né? A gente tem alguns estados como, por exemplo, Califórnia, Nevada, Oregon, né? O próprio Washington aqui ainda não formou nenhum estado, né? E, é claro, os estados originais, né? Os estados aí, as 13 colônias do Norte, né? Originais, né? A parte do Norte das 13 colônias originais. E aí, a gente ainda tem aqui Missouri, Kentucky, né? E a Virginia Ocidental, que são os territórios que... Eles são escravistas, mas eles têm uma tendência pró-Norte, tá? Eles têm um aspecto diferenciado, assim. Então, agora tu já sabe, né? Os personagens dessa história. Quais são os estados que querem se separar. O Sul, ele vai deixar bem claro. Nós estamos nos separando. Tchau, Lincoln. Tchau, Estados Unidos. Eu não quero mais você, né? E aí, a gente vai ter aí a proclamação dos estados confederados do Sul. Liderados por ninguém mais, ninguém menos que Jefferson Davis. Não precisa saber quem é esse cara. Só achei legal aqui de falar mesmo. E é uma curiosidade interessante. Se tu quiser pesquisar quem foi o Jefferson Davis, né? Tu vai saber que ele é o cara, né? O líder da confederação do Sul. Beleza? Temos aí, então, o Prusuprondo, né? Meu amigo, trava ali. O Supropondo. É a separação. E, de fato, o Sul se separa. O Sul se separou. E os Estados Unidos não podem tolerar uma situação desta. Meu Deus, onde eu fico? Vou ficar aqui, né? Depois eu saio daí. Os Estados Unidos não podem tolerar. Como assim? Os estados confederados agora têm até uma bandeira própria e muito mais feia que a nossa, né? O que a gente faz, meu Deus, né? E aí, os estados do Sul, eles vão se emancipar. Esse é o principal objetivo deles. Fechou, não queremos guerra, só queremos nos emancipar, né? Inclusive, a guerra de secessão deveria ser trocado o nome, né? Pensa um pouquinho. Quem está se separando não quer guerra. Por que o nome é guerra de secessão, né? O nome seria a guerra contra a secessão, né? Não faz mais sentido. E aí, né? A guerra, na verdade, ela foi uma guerra contra a separação dos Estados do Sul. Porque os Estados do Norte não querem perder territórios. Nós não queremos perder nosso poderio aqui na América do Norte. E, principalmente, não queremos um rival, tá? Nós queremos manter a coesão aqui bonita, né? E aí, o que vai acontecer? O Lincoln vai preparar suas tropas para marcharem contra os confederados do Sul. E, assim, nós vamos conseguir retomar esses territórios, retomar o nosso poderio, né? O que vai acontecer é que a gente vai ter muitas vitórias iniciais do Sul, tá? O Sul, ele tinha um contingente muito menor, uma população duas vezes menor do que a população do Norte. Só que o Sul, ele tinha boas estratégias, né? De guerra, ele se deu bem com os campos, aí, os open fields, né? O Sul se deu bem, aí, com outras situações, tá? De tática, de guerra, que eles foram bem no início, né? Porque depois, né, meu amigo, quando... Pô, meu amigo. Quando foram morrendo mais sulistas, quando eles foram desconhecendo o território, né? Já não tinha mais tática para aplicar. E aí, vem-se quem tem a melhor arma. E no Norte, tem indústria de arma. E aí, tu já sabe como é que vai ficar o bagulho, né? E aí, né, a gente vai ter uma tática do Lincoln muito inteligente, que ele vai bloquear os portos marítimos, né, da costa Sul. E aí, né, o nosso Sul, confederado, né, revoltoso, não vai conseguir ter acesso ao estrangeiro. Não vai conseguir ter a sua economia fluindo, vai entrar em crise. E aí, já viu, né? E aí, o Norte vai ter aí o caminho limpo para conseguir, né, uma vitória. Mas, não antes do Sul, dá muito trabalho, tá? Dá tanto trabalho até dentro da própria política, tá? O nosso querido Abraham Lincoln vai ter que tomar algumas atitudes. Como, por exemplo, em 1862, ele lança aí a Lei de Terras dos Estados Unidos. Também conhecida como Homestead Act, né? Ele estava tentando trazer, né, a galera para o caminho da luz. Ele estava tentando trazer sulistas, né, quase que arrependidos aí, para o Norte, né? Então, ele estava tentando, assim, voar doar terra. Vou doar terra para a galera, ela promete que vai ficar cinco anos nessa terra, sem escravidão, né? A gente diminui a concentração fundiária, né, move a economia e garante um apoio de uma pessoa que não ia me apoiar se eu não fizesse isso, né? Então, Abraham Lincoln teve uma estratégia muito boa, né? Então, sim, os Estados Unidos já teve reforma agrária. Pega essa, então, aí, Ancap. O que que tu vai falar agora, amor querido? Não, mentira, eu tô só provocando aqui, tá? Essa brincadeira. Ai, meu Deus. E aí, o que que vai acontecer, né? A gente vai ter uma reforma agrária. A gente sabe que não foi uma reforma agrária para os pobres. Foi só uma doação de terras para pessoas que tivessem os critérios, né, considerados aí pelo Abraham Lincoln, pela lei do Homestead Act. Não foram todos, tá? Foram só pessoas que já tinham dinheiro, né, para conseguir conduzir aquela terra. Pessoas importantes. Então, na verdade, não foi reforma agrária. Então, Ancap, eu dou aqui a mão apalmatória. Você, você está certo. Os Estados Unidos não fez uma reforma agrária, né, bem liberal, não. O que vai acontecer? A gente vai ter outra situação, né? O Abraham Lincoln, ele já tinha em mente, né, fazer aí a abolição da escravidão, né? E aí, o que que vai acontecer? Os negros, eles já estavam a favor, né, do norte, por conta dessa política abolicionista. Claro, o negro não queria ser mais escravo, o negro queria ter liberdade, né? E aí, né, o Lincoln, por mais que ele fosse abolicionista, ele não tinha nenhum plano de inserção dos negros. Mas os negros, obviamente, eles preferiam ser livres do que ficar sofrendo com tortura, assassinato, abuso, né, e trabalhos forçados na mão do sul. Então, os negros vão apoiar totalmente o Lincoln, mesmo ele não tendo nenhum plano de inserir esses negros, né, esses ex-escravos dentro da sociedade. Em 1863, por conta desse apoio, né, o Lincoln vai aí abolir a escravidão por meio de decretos-lei. Em 1865, a gente tem a ratificação desses decretos-lei com a décima terceira emenda, né? A famosa décima terceira emenda que a gente vai ter aí o direito à liberdade de todos os negros da América, né? Lembrando que o estadunidense adora se auto-chamar de América. E aí, né, a gente vai ter aí a décima terceira emenda, que é um assunto muito interessante, e eu recomendo fortemente que tu vá ver documentários sobre, vá ver filmes sobre, porque é realmente muito legal, né? Dá pra ver muita coisa da atualidade estudando esse assunto. A gente vai ter aí, no fim das contas, né, com os negros apoiando um contingente maior, né, a gente vai ter aí alguns dissidentes por conta do Homestead Act, e a gente vai ter, então, a vitória nortista. Eles conseguiram derrotar os confederados do sul numa batalha sangrenta, né, 600 mil pessoas foram mortas ao todo dentro dessa guerra, né? E aí a gente vai ter a união e a integração de todos os Estados Unidos da América, né? E aí agora os Estados Unidos estão livres pra fazer a segunda revolução industrial, e em menos de 60 anos se tornar uma das grandes potências mundiais, né? Realmente um processo aí de desenvolvimento muito forte que os Estados Unidos vai ter ao longo do século XIX e início do século XX, beleza? O Lincoln, né, por conta da 13ª emenda, vai ser assassinado por um cara chamado John Wicks Booth, tá? Um supremacista aí, né, um cara que era contra a abolição da escravidão, tá? A gente vai ter nos Estados Unidos, a partir de então, né, uma não inserção dos negros na sociedade, por mais que eles estejam livres agora, eles não vão ser inseridos na sociedade, eles vão ser marginalizados, pessoas que estão, é... estão aí, né, só estão no mundo, né, Porque eles não têm como arranjar um emprego decente, porque ninguém quer contratar eles, eles não têm como sobreviver direito, porque eles não têm emprego, não têm dinheiro, não têm nada, então os negros, eles vão realmente ficar à margem da sociedade, né, eles vão ficar a Deus dará, não vão ter muito o que fazer, né? A gente vai ter, além, né, da situação dos negros nos Estados Unidos ser completamente trágica, ainda tem gente que quer que seja mais trágica ainda, porque negro nem sequer é um ser humano decente e respeitável. A honra do negro não deve ser respeitada para grupos como, por exemplo, a KKK, né? E aí eu me lembro da música dos Estados Unidos, né? Father, father, give us help, né? Como é que é? Ah, eu esqueci. Mas enfim, ele fala do KKK, né? E aí muita gente fala que é o KKK. Não, não tem nada pra risada, né, isso daqui, né? É Ku Klux Klan, né? A famosa seita dos racistas, né? Um movimento super violento, os caras, muito, meu Deus, coisa de idade média, eles botam uns capuz brancos, vão de tocha, né, pra cima do... E eles vão fazer assassinatos, eles vão fazer a segregação na prática, vão torturar negros, vão fazer tudo que existe de pior da humanidade, né? E é um movimento supremacista que diz que negro deve voltar a ser escravo, se não deve morrer, pros brancos dominarem o mundo, né? Então, realmente, uma tristeza só. Essa situação até hoje tem Ku Klux Klan no mundo, tá? Inclusive em movimentos supremacistas brancos aí, tá? O governo também não vai ajudar muito, tá? Atrás de mim tem uma imagem aí da... Eu esqueci de tirar a minha cara. Mas enfim, a imagem aí pra mostrar o quão sangrenta foi essa guerra. E voltando, né, o governo, ele não vai ajudar, né? Ele vai meio que incentivar esse racismo, né? Um racismo muito mais do que estrutural nos Estados Unidos, um racismo explícito, porque, né, o governo, ele vai lançar leis segregacionistas. Negro vai morar em bairros mais à margem, né? Negro não vai ter que levantar do ônibus pra deixar o branco sentar, né? O negro, né, ele não pode ficar no mesmo recinto do branco. É uma desgraça, tá? Então a gente tá vendo aqui, né, a guerra de secessão com a décima terceira emenda, com a abolição da escravatura, mas nenhuma reinserção do negro na sociedade. E mais, né, a marginalização desse negro e também, né, o racismo explícito a esse negro, né? O desejo de morte, o desejo de empurrar esse negro por quinto desenferno, porque eu não quero ver negro na minha vida. Então, uma situação tristíssima pra uma das nações que mais se desenvolveu ao longo do século XIX. Beleza, galera? Beijão, espero que tenham gostado desse assunto. Terminou meio pesado, mas é a vida, né? A guerra de secessão realmente tem um fim um pouco triste, principalmente pros escravos. Beleza, galera? Beijão, vejo vocês numa próxima. Norte venceu, a indústria venceu. Beleza, galera? Valeu! Valeu! Valeu!